Boa tarde a todos, queria desde já agradecer o convite que a ESRI me adressou para estar aqui neste painel, painel sobre sustentabilidade e eu trago-vos aqui alguns dos projetos que a CIMAC tem vindo a desenvolver no âmbito da sustentabilidade e alterações climáticas e espero que vocês gostem da apresentação. A CIMAC é a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, ela integra 14 municípios do Alentejo Central, portanto os 14 municípios do Distrito de Évora, são cerca de 7.500 quilômetros quadrados e uma população de 166 mil habitantes. Nós somos um território debaixo da cidade populacional, a cidade mais populosa tem cerca de 55 mil habitantes. No entanto temos um sistema de redes de cidades e depois temos uma rede de cidades polisântricas. Estamos numa região também que tem uma particularidade relacionada com a biodiversidade, portanto é uma zona bastante biodiversa com diversas espécies faunísticas e florísticas de grande realidade e de grande valor patrimonial e cerca de 50% do Alentejo Central é composto por um montado sobre o almozinho em diferentes consociações e diferentes densidades. Além disso temos uma particularidade, estamos numa região onde está a Alqueva, a Alqueva é o maior lado artificial da Europa, estão previstos cerca de 120 mil hectares redados, com mais ou mais uma segunda fase, com mais hectares e em 2020 17 mil hectares destes hectares enfrigados eram de culturas anuais e 84 mil de culturas permanentes, onde estão por exemplo o olival, o amendoal e a vinha. Por outro lado, estamos também numa região única em termos de património cultural, construído material e imaterial. A cidade de Évora é património mundial da Unesco desde 1986 e estamos numa região riquíssima em património edificado e também património material, os socaios, os bonecos de estumor e todo o património gastronómico que temos à nossa volta. Os grandes desafios do nosso território são efetivamente relacionados com a agricultura intensiva, o progresso desta agricultura intensiva proporcionada por Alqueva, aquilo que poderá existir em termos de conflitos entre aquilo que é a água utilizada na agricultura e no abastecimento das populações. Atualmente, a diferença em termos de utilização é cerca de 80% da água disponível é utilizada na agricultura e apenas 20% no abastecimento ou outros usos. A manutenção da biodiversidade, nós efetivamente temos um património de biodiversidade bastante importante e é importante esta manutenção da biodiversidade. Por outro lado, o desenvolvimento económico e social das populações, mas também a preservação da identidade e da autenticidade dos nossos territórios e tudo isto agravado obviamente com as alterações climáticas. Assim, em 2017 a CIMAC entendeu que estava na altura de analisar com mais detalhe este fenómeno das alterações climáticas, que já se conhecia bastante bem a um nível mais macro, mas que efetivamente não tínhamos essa informação a um nível local e sobre a regional. Daí que os objetivos do nosso plano interno municipal de adaptação às alterações climáticas fossem o conhecer de uma forma mais aprofundada o fenómeno das alterações climáticas, uma vez que, embora tenhamos um território relativamente extenso, ele é bastante biodiverso também em condições edafro-climáticas. Identificar também, pois, as ações necessárias para a adaptação das populações, das entidades e serviços públicos, o que fazer, como proceder em cenários de alterações climáticas e que não são extremos climáticas climáticas. Por outro lado, integrar toda essa componente de adaptação no planeamento intermunicipal e municipal. E aqui prevendo, obviamente, uma cultura de cooperação a nível dos vários setores e vários atores, de forma a, no seu conjunto, reforçarmos a resiliência territorial. E também, obviamente, concretizar estes, os objetivos da estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas, e também da EMAC, no caso, operacionalizando à escala subregional. A metodologia que realizámos teve três fases. Uma primeira fase de caracterização e diagnóstico das vulnerabilidades atuais, em que se fez toda a contextualização climática, se fez a cenarização climática para os RCPs 4.5 e 8.5, e também se fez uma abordagem por setores, nomeadamente a agricultura e florestas, a biodiversidade, a economia, os riscos energéticos, a floresta, a saúde, os transportes e a proteção civil. Identificámos, então, os impactos e avaliaram-se a vulnerabilidade atuais. Numa segunda fase, fez-se a avaliação das vulnerabilidades futuras, com base, então, nos RCPs 4.5, e numa terceira fase, fez-se uma análise das opções ou medidas de adaptação que deveriam ser tomadas nos diferentes municípios e pelos diferentes setores. Uma quarta fase, houve, então, que definir o modelo de gestão do próprio plano, a monitorização e a comunicação. Definiram-se zonas climáticas homogéneas, as Serras e Planalcos, a Peneplanície Centrional, a Peneplanície Meridional e o Val de Guadalhara. E, com base nessas zonas climáticas homogéneas, também se fizeram as diferentes simulações de acordo com os vários cenários. Uma das coisas que fizemos foi analisar as tendências que já estão a ser observadas no Alentejo Central, portanto, e analisámos os dados climáticos de 71 a 2015. E, já nesses dados climáticos, são observáveis o aumento da temperatura média anual, aqui até mais 0,35 graus por década do Val de Guadalhara, e mais meio grau na Peneplanície Centrional. E, também, uma tendência bastante marcada do aumento da temperatura máxima na primavera e, também, no verão. Além disso, e aqui já se identifica, o aumento do número médio anual também, do número anual de dias de ondas de calor. Passou de 0,7 dias por década nas Serras e Planaltos e mais 2,2 dias por década na Peneplanície Meridional. O que se observa, também, é uma diminuição dos números de dias de geada e uma diminuição da precipitação, essencialmente, no verão e no aumento no outono. Há aqui uma redução por década de frequência de dias de precipitação, também, no verão e no aumento significativo no outono. Identificámos, também, as ocorrências de fenómenos extremos, portanto, precipitação excessiva, temperaturas elevadas, situações de vento forte que deram origem em eventos como cheias de inundações, incêndios, quedas de árvores, deslizamentos. O cenário de alterações climáticas para o período de 2041 a 2070 concretiza, efetivamente, este aumento da frequência dos dias muito quentes ou aumento médio da temperatura, também, a nível médio à escala anual, mas também ocorrendo fortemente mais no verão e no final do verão, essencialmente. O que temos aqui, em termos de anomalias previstas, e aqui preocupam-nos verdadeiramente, no segundo, portanto, a segunda metade do presente século, entre 2071 e 2100, prevê-se aqui cerca de mais 21 a 24 dias de ondas de calor com o RCP 8.5, portanto, com o cenário mais gravoso. No caso da diminuição da temperatura, peço desculpa, no caso da diminuição do número de viadas, portanto, da frequência das viadas, isto efetivamente verifica-se, e também uma diminuição da precipitação anual, e que pode atingir até de 8% até o final do século vítimo, o que numa zona em que a precipitação já é bastante baixa, é extremamente gravoso. Aqui o que fizemos, em termos de estudo, foi uma abordagem adaptativa. No fundo, identificámos, aqui fizemos um extremário diagnóstico climático, e depois identificámos uma matriz estratégica de adaptação setorial, em que, em termos, como já referi, há uma abordagem floresta, a melhor diversidade da paisagem, a economia, a segurança de bens e pessoas, a saúde humana, os transportes e comunicações, a energia e a segurança energética e os recursos. O plano de ação foram definidas as linhas de intervenção e orientações setoriais. As linhas de intervenção com ações de curto e médio prazo, e promovidas essencialmente pelas autarquias, e as orientações setoriais dirigidas à administração central e aos atos privados. Em termos exemplificativos, aqui as medidas que foram identificadas para a adaptação dos recursos cívicos. Temos aqui, por exemplo, aumentar a eficiência na adoção e uso da água. Nós temos, efetivamente, no Alentejo Central, algumas dificuldades estruturais em termos de abastecimento de água e, por isso, há necessidade também de aumentar esta eficiência no uso da água e aumentar também a capacidade da própria infraestrutura. Há situações de perdas nas infraestruturas de abastecimento de água e, portanto, é aí onde devemos focar os nossos recursos. Também diversificar as origens da água utilizada, esta é uma das questões, nomeadamente através do reaproveitamento das águas residuais, também é uma das propostas. Aprofundar e melhorar a gestão integrada dos recursos cívicos subterrâneos e superficiais, nomeadamente promover a gestão integrada das bacias hidrográficas. Nós temos três bacias hidrográficas aqui confinadas em Évora, que é a bacia do Tejo, do Guadiana e a do Sago e, portanto, é extremamente importante que se faça essa gestão integrada. Aumentar também a capacidade de armazenamento e de regularização do escoamento, aumentar a resiliência das massas de água, dos sistemas de tratamento de águas e de fuentes e aumentar também a residência passiva do espaço público e das infraestruturas hidráulicas. Também aqui uma última análise, que já falei um pouco, que é aumentar o aproveitamento das águas pluviais nas zonas urbanas. O programa de ação, em termos de projetos municipais, está muito focado nos recursos hídricos, efetivamente, mas também na componente de energia e segurança energética, na componente de agricultura e florestas, na componente da saúde humana e na componente da biodiversidade e paisagem. Atualmente temos a decorrer um outro projeto, um projeto financiado pelo EA Grant, pelo programa EA Grant, que tem como objetivo a adaptação, portanto, a colocação das, a transposição destas medidas de adaptação ao planeamento. E neste projeto o objetivo é definir planos municipais, portanto, locais de adaptação às operações climáticas, o programa de capacitação dos técnicos e dos eleitos para as operações de adaptação às operações climáticas, e também a sensibilização regional e local, criando conselhos locais de adaptação e conselhos locais juniores com o envolvimento das comunidades educativas. Paralelamente a estes projetos, que tiveram como objetivo identificar a situação da adaptação das operações climáticas no Alente Central e propor medidas de adaptação, criámos um sistema de informação geográfica para apoio à adaptação às operações climáticas, e que iniciou a sua produção em 2019. Este projeto teve como objetivo criar não só esta aplicação de sistema de informação geográfica, mas colocá-la possível em dispositivos móveis, que é da web, para que houvesse uma ligação direta entre tudo que são as operações de terreno e aquilo que é o sistema central. Este trabalho foi realizado em parceria com o Comando Distrital de Operações de Socorro, o CODOS, de Évora, e está em plena produção. Integramos nessa plataforma informação geográfica que já existia quer na CIMAC, quer no CODOS, e também os dados do IPMA e os dados do CIDES. O projeto tem três componentes. Uma componente de divulgação, dedicada à sociedade civil e às diferentes tecnologas do território. O componente operacional, que tem a dedicada mais aos agentes da proteção civil, ao CODOS, o ICMF, e portanto também para todas as autoridades e técnicos municipais relacionados com a proteção civil, e o da mobilidade também para os agentes da proteção civil, bombeiros e técnicos das câmaras municipais. O CIDGO de divulgação integra a componente de informação resultante do plano internacional de adaptação às operações climáticas e toda a informação contextual a nível do território do Alentejo Central. O CIDGO operacional integra já informação de detalhe, como por exemplo a localização dos pontos de água, toda a informação mais crítica para a proteção civil, assim como vária informação em termos contextuais, matricial, e os próprios planos municipais da defesa da floresta contra incêndios. Para além disso, tem esta ligação ao collector do Arte-GIS. O CIDGO Mobility, basicamente é um sistema de recolha de informação no terreno, e portanto tem uma série de camadas editáveis, nomeadamente áreas ervidas, cheias, derramas, inundações, movimentos de vertente e pontos de água, e informação contextual. É isto que nos permite saber ao nosso território para os eventos do terreno. E portanto temos aqui um sistema integrado, web-based, com uma componente também operacional, com vários módulos e destinado a diferentes estruturas dos parceiros e público. Esta é uma imagem da formação que tivemos aqui com os bombeiros, e portanto esta plataforma está disponível, os bombeiros têm neste momento estes equipamentos, que lhes permite aceder a toda a informação e registar os eventos no terreno. Este projeto também foi muito importante para a questão do envolvimento dos cidadãos e dos stakeholders, e portanto tivemos aqui várias ações de divulgação, workshops técnicos com os stakeholders locais. A plataforma CIGO encontra-se no... existe um website, está baseado na tecnologia Portal, for ArcGIS, e portanto tem estas três aplicações disponíveis, a divulgação operacional e a mobilidade. Para além disso, conseguimos ter o acesso ao dashboard, portanto identificando os diferentes eventos que estão registados na plataforma. Criámos um mês intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, no ano passado, em novembro de 2020, em que fizemos, definimos um programa de webinars com especialistas na área do coluna do território, e fizemos estes webinars dedicados essencialmente aos técnicos municipais e à comunidade educativa. Como considerações finais? Bom, este sistema é para nós essencial, aliás não poderíamos pensar uma monitorização do que se está a passar no território sem ter usado um sistema de informação geográfica como uma plataforma que nos permitisse, com facilidade, interligar todas estas entidades. A componente mobility é extremamente importante, foi muito importante também para os bombeiros terem essa informação, e achamos que esta é uma plataforma de futuro para a interligação e para a monitorização da adaptação às alterações climáticas aqui no nosso território. Para além disso, temos em curso estes protocolos, não só com o IPM, como com o SIDESP, que nos vão permitir ter a informação dinâmica no portal. A plataforma está disponível nestes links, portanto, no Geo Olímpia Central Portal, que se deu, e temos também aquilo que foram as divulgações para a comunidade escolar, e mais informação, toda a informação sobre o PIAC, sobre o CIDESP, encontra-se no nosso site da CIMAP. E muito obrigada pela vossa atenção. E muito obrigada pela vossa atenção.